Oi, eu sou Carla Hill e esse é o quadro Uma Música, Uma História. Nesse quadro eu vou trazer a história que estava rolando por trás do momento da composição das minhas músicas autorais. Então hoje a gente começa com Coragem. Mas ensina a voar, tira o pé da margem, coragem, dor mesmo é não tentar. Quando eu comecei a escrever essa música, um pouco antes de 2020, final de 2019, não tinha pintado a pandemia ainda. Mas eu compus, já aquele refrão, isso não é o fim, talvez mais um começo, isso não é um jogo. Passou a pandemia, quando eu peguei essa música pra reavaliar se vale a pena mexer nela ou não ali em 2021, 2022, eu vi que ela tinha total sentido com o que a gente ia passar ainda, que era uma dificuldade de respirar, que não encontrava saída. É claro que foi uma coincidência, quer dizer, não sei se é claro ou não, mas eu estava num momento de muita dúvida na minha vida. Tinha acontecido uma situação de um fim, de um término de relacionamento com algumas pessoas, de um grupo. E aí essa música veio, e eu acho que como uma expressão ali de eu poder entender que tudo muda, a gente está mudando o tempo todo, a vida muda, isso aqui não é um jogo pra quem perde, quem ganha, quem se deu bem ou quem se deu mal. Na verdade é a vida, e a vida é conhecimento o tempo todo, é mudança, é aprendizado, quebrar a cara e aprender, né, e se questionar sobre isso e querer evoluir, assim. Então já fazia sentido, só que a letra no começo era muito etérea, eu não conseguia expressar exatamente aquilo que eu estava sentindo. Aí meu parceiro de composição, que é o Jander, vocês podem ver em todos os créditos das músicas, exceto em AP43, que eu fiz a música integralmente, ele veio pra fortalecer e pra entender um pouco mais o que eu queria dizer, e com esse exercício de composição em dupla também isso me ajudou muito. Até agora, assim, eu sinto que eu estou tendo mais facilidade de me expressar, né, porque composição também é uma questão de prática. Então assim, tem a ver sim com o momento da minha vida, e eu acho que ele se encaixa muito bem com a vida de todo mundo, né, é um assunto, é uma situação que todo mundo passa, e você pode encarar essa música de diversas maneiras, tanto para um fim específico, ou entender que a vida, isso aqui que a gente está vivendo, não tem um fim, né, que daqui a gente vai pra onde, ou a gente entender que, poxa, não vai ser pra sempre que você vai passar esse perrengue, vai passar, né, tudo muda. Tua pele, teu cabelo, tudo vai mudar o tempo todo. Tanta pressa, tanta gana, tanta grana, podem não te ajudar. Tua pele, teu cabelo, tua forma vão pra sempre mudar. E aí, por que que a gente vai ficar tendo medo? Eu sei que eu falo isso, e eu tenho o maior medo de fazer determinadas coisas ainda. Serve como um lembrete. Depois de um tempo que essa música já tinha sido lançada, eu falei, nossa, às vezes eu tenho a impressão que quando eu ouço, é um recado pra mim mesma. Mas eu sei que pra muita gente também acaba sendo um recado, acaba sendo um alento, e até, assim, aquele up, assim, pras pessoas se lembrarem de viver a vida mais intensamente, porque não é um jogo, é a vida. E a vida que a gente quer viver, como que é a vida que a gente quer viver? 100% ou a 50%, 40%? Então, tem que valer a pena, tem que valer a pena viver a 100% e se arriscar. Afinal, dor mesmo é não tentar. E esse foi o primeiro Uma Música, Uma História, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do que tava por trás do momento da composição das músicas. E no próximo, com certeza, vocês vão ver Não, Not This Kind of Girl. Não esquece de curtir, comentar, salvar, compartilha com alguém. Vá ouvir também as minhas músicas aqui no YouTube Music, no Spotify, em todas as plataformas digitais, já me segue também. E eu espero te ver em breve. Tchau!